Olha, nessa manhã de segunda-feira, nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Horizonte. Aqui ao meu lado, a secretária, a doutora Lúcia Bondi, na verdade, relatando para a gente como é que está a questão vacina nesse município. Nós sabemos que a situação ainda é muito delicada, doutora. Eu acho que, na verdade, tem que ter a colaboração e a atenção de todos, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que escutam a Rádio Liberdade. Hoje o momento é muito, ainda, delicado, muito crítico. Então, eu acho que a população ainda deve estar bastante consciente da necessidade que se faz no momento de tomar as medidas de prevenção. Então, assim, continuemos em casa, continuemos usando máscara, continuemos com a higienização das mãos, usando álcool gel ou sabão, né? E água. Então, essa é a recomendação que a gente continua a fazer, né? A população. Evitar aglomeração, nada de sair de casa sem necessidade. Com relação à vacina, hoje nós estamos vacinando o grupo prioritário 75 anos mais, né? Já recebemos mais uma remessa de vacinas ontem, domingo, para que possamos atingir o maior número de pessoas da faixa etária de 70 anos mais. Essa é a nossa faixa etária do momento, né? Então, a gente está fazendo a vacinação em domicílio. Vamos, já estamos hoje iniciando o agendamento das vacinas dos nossos grupos prioritários, né? E nossa equipe de saúde e atenção primária vai estar fazendo essa vacinação. Ainda estamos aqui definindo essa agenda, para que ela já possa ser iniciada amanhã, para que possamos atingir o maior número de pessoas, né? Aos 70 anos mais, a gente sabe que muitos podem ir ao posto de saúde e a gente vai fazer uma demanda nesse sentido, de que nós possamos estar agendando esse pessoal para que eles possam ir à unidade básica fazer a sua vacinação. Doutora, nós sabemos assim que o número de vacinas ainda não é suficiente. Por isso mesmo que cada um tem que fazer a sua parte. Eu lhe pergunto, hoje especificamente em Horizonte, dá para se precisar um número de vacinas? Quantas pessoas já foram vacinadas até o presente momento no município de Horizonte? Nós já temos 1.800 e poucas vacinas já vacinadas, né? Entre profissionais de saúde, trabalhadores da saúde e os idosos de 75 anos mais. Hoje nós estamos concentrados ainda a maioria no de 80 anos, né? Então, já iniciamos algumas unidades de saúde, já terminaram elas de imunizar esse público de 75, por ter um número menor de pessoas, né? E as outras equipes ainda continuam vacinando de 80 anos. A gente espera, no máximo, até quinta-feira, terminar essa faixa etária de 70 anos mais. Esperamos que possa vir mais vacinas, né? Porque sabemos ainda que é um número muito pouco. Uma cidade como Horizonte é o quê? 80 mil habitantes, aproximadamente, né? 70 mil. 70 mil habitantes. Então, é uma coisa assim que tem que se repensar. Nós falávamos com o Major Gonzaga, que é o secretário de Segurança Pública, ele mencionava a dificuldade que encontra-se ainda. E algumas pessoas de academia, as pessoas que relutam, né? Teimam, na verdade, em fazer aquilo que não pode, que determina o decreto. É, na verdade, assim, a fiscalização, ela continua todos os dias, né? Hoje, a parceria da Segurança, que vai estar o Demutran, a Guarda Municipal, a Polícia Militar tem nos dado um apoio fundamental, e a Vigilância Sanitária. Então, essas fiscalizações, elas continuam todos os dias, né? Mas, nós vemos ainda a população não querer cumprir as normas que são determinadas. Então, essa é a nossa preocupação, porque hoje você vai ao centro da cidade, você vê uma aglomeração de pessoas. Então, as pessoas têm que se conscientizar que o momento é difícil, o momento é delicado. Nós estamos ainda com uma semana, ainda, cheia de previsões ruins, vamos dizer assim. É complicada a coisa, é bem complicada, é complexa, aquilo que você posta. E, acima de tudo, gente, parabenizar esses profissionais da área da saúde, da área da segurança, aqueles profissionais que estão trabalhando ativamente na linha de frente, para que, justamente, você seja o maior protegido. Porque, afinal de contas, a Covid não brinca, não. Ela mata mesmo, né, doutor? É, infelizmente, a gente tem tido, assim, um momento de um agravante maior. Então, antes, a gente tinha pessoas com menos sintomas, né, e saindo muito bem, né, do momento de doença. Mas, hoje, a gente está vendo as complicações que estão, de um momento para o outro, o paciente se agrava de uma forma assustadora. E a preocupação maior, hoje, também, é com os jovens. Então, assim, nossa população de jovens tem sido bastante acometida. E isso nos preocupa. Então, a gente tem que ter cuidado. O idoso está em casa, o jovem está na rua. Pensem nas suas famílias. Tenham a cautela. Fiquem em casa. Isso já, já passa, e todo mundo vai poder brincar, poder se divertir. Né? Então, é melhor a gente, hoje, estar em casa do que amanhã não estar. É o chamado melhor prevenir do que remediar. Melhor prevenir do que remediar. Esse é o momento da gente pensar dessa forma. Pela Lúcia, só para encerrar, a programação dessa semana, hoje, segunda-feira, para essa semana, o que a Secretaria já elaborou assim? Qual o planejamento? O planejamento de hoje mesmo, a gente acabou de fazer uma reunião, e nós estamos em sintonia com a atenção primária, para que a gente possa, o mais rápido possível, dar um final a essa faixa etária de 70 anos mais na vacinação. Hoje, nós vamos começar a fazer o agendamento, como eu já falei, para que essas pessoas possam, de forma coordenada, agendada, procurar o posto de saúde para fazer a sua vacina. Nós recebemos um número maior de vacinas ontem, e a gente vai estar distribuindo, de acordo com a necessidade da população de cada área. É importante também frisar, pegando até o gancho da doutora Lúcia, é a questão, se você não precisa ir à UPA, se você pode resolver na sua unidade básica de saúde, evite, porque afinal de contas, as pessoas que precisam, as pessoas que estão contaminadas, estão sintomáticas, elas estão justamente lá. É, então assim, às vezes, a pessoa não tem sintomas nenhum, mas ela está positiva para a doença, né? Então, essa preocupação também é grande. Então, nós tivemos muitos casos desse jeito, onde as pessoas não estavam com sintomas algum, e por um motivo ou outro, se testou, e aí se viu um número muito alto de positividade. Nós aumentamos o número de testes, esses do dia 26 de fevereiro para cá. Então, assim, a gente começa a perceber que quanto mais eu testo, mais eu dou uma resposta à sociedade com relação à positividade e ao monitoramento desses casos. Queria agradecer, doutora Lúcia, pela entrevista esclarecedora, trazendo números, trazendo a questão do agendamento, de como deve ser feito, enfim. Esse feedback, essa informação, é que tem que chegar até o público, né? E com certeza, tenha sempre, nos profissionais da saúde, né? Um parceiro, um amigo, acima de tudo. É, eu acho que nesse momento tão delicado, eu acho que o profissional de saúde, ele tem se colocado muito à disposição, a estar junto da população. Então, eu acho que eles são fundamentais nesse momento. E a gente começar a pensar que esses profissionais, eles se sensibilizam muito com as situações. Então, assim, essa semana mesmo, ontem, foi sábado, na verdade, um familiar mandou um bilhete muito, muito lindo para os profissionais que estão lá na ala de Covid do hospital. E a gente vê a receptividade quando você recebe uma mensagem dessa, como você fica gratificado e saber que você está contribuindo para a melhoria. Serve de estímulo, com certeza. Ok, está aí a participação da doutora Lúcia Gondim, secretária de Saúde do município de Horizonte. Eu acho que, como eu bem falei, sempre é muito bom levar o conhecimento público, tudo aquilo. Quais são as ações que essa secretaria está desenvolvendo? Eu só esqueci um pouquinho, mas, assim, eu acho que todo mundo já está falando um pouco sobre o cadastramento, que vai ser no estado todo. Essa semana, nós já vamos ter a resposta desse cadastramento. A equipe já foi treinada para utilizar esse sistema e nós vamos começar a utilizar o cadastro da população do nosso município, em geral, a partir de 18 anos. Claro, não se sabe ainda quem vai se vacinar primeiro. A gente sabe que de imediato seriam de 60 anos mais, mas o cadastro, a partir de 18 anos, poderá ser feito. Ok, já tem uma nova ferramenta surgindo assim, né, doutora? É, uma nova ferramenta em parceria com o estado do Ceará, com o nosso governo estadual, que dispôs dessa plataforma para que nós pudéssemos também dar uma agilidade maior no cadastramento e na oportunidade devida à vacinação. Ok, está aí a participação da doutora, como já bem falei, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa ponto a ponto na TV.